Olá, meu nome é Alenrique Pereira Franco, eu tenho 16 anos e eu estudo na PreparaCurso Atibaia, São Paulo. Eu faço curso de Office 2019, aproximadamente 6 meses. E por que você escolheu o Office 2019, Alan? Porque o mercado de trabalho pede e eu preciso me atualizar nos estudos. E por que você escolheu a PreparaCursos? Porque eu fui para uma entrevista, um programa Mais Empregos, e eu percebi que eu não estava qualificado. Então eu resolvi fazer o curso para mim, arranjar um emprego bom no futuro. E como que são as suas aulas e os seus professores? As minhas aulas são muito boas, o conteúdo é muito bom. A professora Isabel me ajuda em qualquer atividade que eu tenha dificuldade, nas apostilas, nas avaliações, em tudo. E ela é muito atenciosa, muito carinhosa, ela é muito educada e ela é uma professora maravilhosa. E como que é o clima lá na PreparaCurso que você estuda? Os professores me tratam muito bem, eu sou bem recebido por eles. E a secretária TIP também me ajuda muito quando eu preciso de alguma coisa na região dela. E é isso, muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho